Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o Fábio Nazário, vigilante, professor de Jiu-Jitsu. Estou aqui mais uma vez para gravar um vídeo aí rapidinho para dizer que eu sou 17, sou Jair Bolsonaro e estou junto com o Márcio França em nome dos vigilantes, em nome da segurança privada aí e também em nome de todos os brasileiros de São Paulo, da capital e do interior aqui de São Paulo pedindo aí o apoio e apoiando o Márcio França 40, também em nome da Polícia Militar, Civil Guarda e todos os pessoal, servidores públicos, pessoal aí da educação, da saúde também. Beleza? Márcio França 40 e Jair Messias Bolsonaro. Tamo junto. Um abraço.